É o DN de caixinhas que mandou Te avisar que ele vai te empurrar Então fica de 4 novinha pra mim E começa a empinar Então fica de 4 novinha pra mim Que o G15 vai porra, porra, porra Pente, 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 pente Bona bucita da Vina carente Pente, 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 pente Bona bucita da Vina carente Bona bucita da Vina carente da VIN general Então fica de 4 novinha pra mim E começa a empinar Então fica de 4 novinha pra mim E o G15 vai porra Porra, porra Pente, 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 pente Bona bucita da vida Bona bucita da vida carente Pente, 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 pente Bona bucita da vida Bona bucita da vida carente Pente, 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 pente Pente, 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 pente A mãe pensa que ela é vigi Ô pai santa, não é santa não Eu sei que tu fode, ô eu sei que tu fode Eu sei que tu fode bem Eu sei que tu fode, ô eu sei que tu fode Fazer como ninguém É o Rick TDA, hein porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nerd É o Rick TDA, a mãe pensa que tu fode bem Bocas pro de, ô eu sei que tu fode bem Boca, boa com quem eu sei que tu fode bem odel